Olá gente, tudo bem? Começando um vídeo que se inscreva no canal com vocês e mais um vídeo de Talenda of Zelda Link to Past, jogo lançado em 91 para o Super NES. Bom gente, no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa diferente, a gente vai buscar alguns medalhões, algumas coisas que eu esqueci, então pra isso a gente vai fazer, vamos voltar para o mundo da luz, chegar aqui, pegar a frauta e a gente vai atrás dos medalhões que faltam, são dois, primeiro a gente vai aqui na estação 4, que pra mim é bem legalzinha, pena que não dá pra pular, acho que descendo aqui dá sossegado, deixa eu ver, isso aqui mesmo. Aqui, pega o marcelinho Pompomp, caso você não tenha, basta você ir até acho que o quarto na bolsa, você vai achar ele, chegando aqui, pega o Pompomp, vem até essa área aqui, NAD, caso você não ter pegado nadadeiras, você pode voltar e pegá-las, e aqui vamos pegar um pedaço de coração, que é interessante a gente pegar agora, nesse momento é pra você já estar no décimo sétimo, só que eu vou estar no décimo, alguma coisa, aqui, chegando aqui dentro, você faz uso espelho, e volta pro mundo da escuridão, chegando aqui você vai entrar basicamente aqui, dentro dessa portinhola aqui, e aqui vai ter um pedaço de coração, aqui será o décimo quinto meu, então eu estou com oito pedaços atrasados de pegar, mas não tem problema, porque a gente pode voltar sossegadamente aqui, seguir reto, eu lembro que tem muita coisa boa pra você pegar, vamos seguir reto aqui, a gente pode descer por aqui, descer, tá então algumas coisas que a gente pode fazer durante isso aqui, seguindo aqui, segue por esse caminho aqui, seguindo aqui você pode fazer que nem eu aqui, eu queria falar whatever, e aqui, chegando aqui nesses negócios aqui, você vai usar novamente, o nosso querido amigueta aqui, chegando aqui em cima a gente vai estar, bem aqui onde tem essa placa, que vai nos dizer o seguinte, vamos aqui pegar o book, segura a espada mestre, então, a gente vai ganhar um medalhão aí, bem top, que é um medalhão de bombos, ele vai nos explodir a força, chegando aqui, chegando aqui a gente chama de novo o pássaro, ah, eu acho que eu tenho que estar no mundo da luz né, oh dear, minha dear, vou chegar aqui, no mundo da luz eu chamo o pássaro né, a gente pode entrar aqui, vamos entrar aqui primeiro antes da gente, ver o que que é que eu esqueci, tudo bem de que é, vamos falar da minha sejadora, legal, relaxe, caso você precise, ou esteja que nem eu, ruim e bom, não é necessário, chama, chama a frautita, pega aqui ela, e vai até o ponto 2, vai até o ponto 2, você vai estar, aqui basicamente está a bruxa, mas vamos rumo a onde a gente pegar as nadadeiras aqui em cima, vamos descer aqui então, caso você não tenha pegado aqui tem um pedaço de coração, tá, como eu já havia pegado, até porque o meu save é um outro, mas, aqui peguei, vamos ver se dá para usar, mudar para usar, não dá, tem que ser em terra firme, acho que vou precisar ir para o mundo da escuridão, não sei lá, e até porque não dá porque eu cheguei aqui, de formas ilícitas, não dá porque, mas, vamos lá, pegou aqui, bom, portal estaria, vamos aproveitar para a profeciação, onde foi que eu deixei o portal aberto tudo bem lá bom a gente vai fazer a mesma coisa na verdade sim, a gente vai fazer a mesma coisa só que de modo menos deslícito mas vamos subir aqui aqui em cima não há nada de interessante vou descer aqui a gente pode seguir por aquele mesmo caminho é o modo mais fácil de chegar ao mundo da escuridão então vamos usar o corrimpompomp aqui e gente, vamos lá vamos pegar aqui o shot a qualidade pra pegar eu vou só chegar até lá em cima onde? esse é o meu querido amigo é que pra chegar lá a gente vai tentar dar um bom caminho mas eu vou deixar nesse outro pra vocês deslocalizarem, né? porque os meus são muito pequenos então vamos aqui tirar uma aceleradinha vou passar aqui vou para a viridia deixa eu entrar aqui apenas um nada de tão interessante vamos aqui, deixa eu ver se há aqui desmerda, sei disso desmerda, eu sei, vou voltar desmerdinha vamos aqui, voltar subir na escada ai não, isso aqui é um vamos lá agora atrás vamos aqui, vamos subir subir aqui hummm vamos lá subir aqui vai ser aqui é aqui mesmo o que você faz? pega aqui e joga dentro disso aqui e o que vai acontecer? você me perturbou o meu sono eu tirei isso se você for embora e aí pegamos o medalhão de tremor medalhão e perde de boa vamos aqui vou usar aqui ai meu Deus onde eu vou escolher? chama o passarinho vamos para a posição 6 e depois voltaremos ao castelo novamente agora com os 3 medalhões ainda faltam pegar algumas coisas ai que eu preciso pegar ainda preciso pegar dois bastões e o bastão de gelo então a gente pegou o craik o ather e o bombos foi um vídeo proveitoso então gente enquanto eu vou chegar no castelo se você gostou do vídeo deixa um like favorito espero que você tenha gostado e até a próxima fui